Música Golpes que valem um sorriso, sorriso que não sai mais do rosto, sorriso que vai ser levado para São Paulo em outubro. Judocas deficientes visuais vão representar o Espírito Santo nas Paralimpíadas escolares. Oportunidade de competir e compartilhar experiências para objetivos maiores no futuro. Onde tivemos o quarto lugar nessas duas oportunidades anteriores e esse terceiro ano a gente está indo em busca, pelo menos, de uma classificação de terceiro lugar geral. Marcos Vinícius é o técnico do projeto há cinco anos. Ele também é deficiente visual, tem 20% da visão. Foi com o judô que conseguiu um lugar ao sol. Foi quinto lugar nas Paralimpíadas de Barcelona e nove vezes campeão brasileiro. E tudo isso depois de perder a visão ainda criança. É genético, né? Se manifestou aos oito anos de idade. Desde então eu convivo com o problema, mas sem maiores traumas. Ensinar o judô a meninos e meninas sem a visão exige um método diferente do convencional. O único detalhe é o kumikata, a pegada, que é obrigatória. Feita a pegada é igual ao judô tradicional. Caio já está há oito anos no judô. Escolheu a modalidade depois de tentar outros esportes, como a natação. Hoje é faixa laranja e quer aproveitar ao máximo a viagem para São Paulo. Ganhar a medalha. Se não conseguir ganhar, é bom que eu consiga conhecer algumas coisas de São Paulo. Caio e o resto da delegação enchem o professor de esperança por um bom resultado. O meu planejamento é trazer uma medalha de ouro, duas de prata. Só a medalha que interessa? Não. Eu acho que o primeiro lugar é essas crianças se verem atendidas, se verem incluídas na sociedade. Mas o sonho de Caio vai muito além de uma medalha. O meu sonho de judô é me tornar um professor de judô.